Bom, então, Rodrigo, cantamos. Cantamos. Ai, o que é esta música? Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Bom, haverá aquele lanter, não? Porque depois estamos aprendendo. A galera começou a dançar. E passou a menina mais linda. Tomei coragem, comecei a falar. Como é? Nossa, nossa. Nossa, assim você me mata. Ok, agora esta música, ui, esta música, ui, ui. Ui, da equipa à discoteca. Tu conheces aquela música brasileira também que é o Mila? Oh, Mila. Mil e uma noites amo com você. Na praia, num barco. Não, não sei o que és. Vamos a esta agora, vamos a esta. Vale, pero agora tenho outra, é, que também é super mítica. Bueno, é que... Ok, 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 ok. Que guai. A ver, se te parece, primeiro lemos-la para parar-nos na pronúncia e essas coisas. Ok, vamos declamar com poema, não é? Como costumamos fazer? É um poema. Eu faço-te música clásica. Ok. Nossa, nossa. Nossa, não, agora é em poema. Não, vai, sim, sim. Nossa, nossa. Assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego. Pero não é ti. É em brasileiro. Então, peraí, peraí. Peraí, peraí. Então, vamos dizer em brasileiro. Nossa, nossa. Assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego. Delícia. Delícia. Assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego. Sábado, na balada. A galera começou a dançar. E passou a menina mais linda. Tomei coragem. E comecei a falar. Falar. É não falar. É, eles também comem o fim. Vale. Não deveria pronunciar-se... De... 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 De Alicia. De Alicia. De Alicia. De Alicia para ter o nome de uma mulher. De Alicia. De Alicia. Não, não sei. Acho que... Podia ser... De Alicia. De Alicia. De Alicia. Eu percebo o que estão a dizer. Ou seja... De Alicia. De Alicia. Sim. Porque o D é... É D. Em vez de ser D. É... De Alicia. De. De Alicia. Ah, de Alicia. De Alicia. De Alicia. Não, na canção não sou assim. De Alicia. Por lo menos eu não... É um misto. É um misto entre... De Alicia e... De Alicia. É um misto entre os dois. De Alicia. De Alicia. De Alicia. De Alicia. De Alicia. Ou seja, não é dizer... De Alicia. É... Mas também não é... De Alicia. É De Alicia. É abrir a vocal. De Alicia. De Alicia. De Alicia. De Alicia. De Alicia. De Alicia. Vale. Vou na lereu agora. Parece. Vai lá. Lê lá. Lê lá. Lê lá. Nossa. Nossa. Assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego. De Alicia. De Alicia. Assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego. Sábado na balada. A galera começou a dançar. É passou a menina mais linda. Tomei coragem. E comecei a falar. Agora é cantar. Bora. Mas fizeste isso muito bem. Atenção, hein? Muito bem. Claro, porque esta cena de pé a pá. Esta canção, bueno. Canta-lhe. Então, vá. Você já ouviste isto também? Sim. 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 Sim, já conheci a canção, dices. Sim. Sim, ó. Muito mais. Ó. Olha lá, Madonna. Nossa. Nossa. Esta canção soa aqui. Ou soava, vai. Eu saía de festa e isto sonava. Muito bem. Então, vá. Canta lá para mim. Canta, canta. Eu. Vale. As por juntos. Sim. Nossa. Nossa. Assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai. Se eu te pego. Delícia, delícia. Assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai. Se eu te pego. Sábado, na balada. A galera começou a dançar. A galera começou a dançar. E passou a menina mais linda. Tomei coragem. Comecei a falar. Ah, uau. Nossa. Assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai. Se eu te pego. Delícia. 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 Assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai. Ai, ai. Eu te pego. Muito bom. Muito bem. Muito bem. Ó povo. Claro. Esther. Perfeito. Fogo. Vê-se muito. Vê-se muito. Que tu ouviste muito isto na noite. Em discotecas e tudo mais. Ó povo. Por favor. Ó povo. Não tenho nada a dizer. Senhora Dona Esther. Você foi fantástica. Já faltei no Brasil. Fantástico. Já falaram. Uau. Incrível. Incrível. Que bem. Foi fantástico. Melhor que a garagem da vizinha. Muito melhor. Aliás. O Kim deve estar cheio de ciúmes por causa disto. Porque na garagem da vizinha estava a garagem da vizinha. Não, não, não. E aqui estavas. Muito bem. Está feito. Estás atrás que falar cantando. Mas para falar, posso meter esta canção. Olá, Rodrigo. Eu que sei. Sim, não. A garagem da vizinha é insuperável. Não, 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 não. É o filho. É o filho. É o filho. Porque é muito. É o filho. É o filho. Balada igual a discoteca. Ok. Cá usamos discoteca também. Não usamos balada em Portugal. Balada. Balada. Uma balada é uma coisa mais clássica. É uma balada. Ah, claro. Não, eu estava assim do badalada, pero eu já não tenho nada que ver. Badalada? Sim. Sabes o que é uma badalada? O que é uma badalada? É os chinos da igreja. Bling. Sim. Bling. 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 Muito bem. Badalada. Vale. Aliás, na meia-noite, na passagem do ano, no fim do ano, é as doze badaladas. Claro. Claro. Sim. Cantar de um coitinho cada um. É um depois do outro. Vale. Uma frase. Uma frase. Vale. Que ruim. O que faz? O que faz? Rodrigo. Não vou tentar acertar com isso, mas eu não vejo. Melha. Bora. Já empeça. Bora. Nossa. Nossa. Assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego. Delícia, delícia, delícia. Assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego. Sábado, na balada. A galera começou a dançar. E passou a menina mais linda. E passou a menina mais linda. Mata, ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego. Nós estamos a... Há aqui um problema, que é porque isto tem atraso. Sim, sim. Sim, mais mais. E tem atraso. E é uma chatice. Isto vai dar se tens de tirar os fones e tens de cantar sem os fones. Que é para não estarmos dependentes do que o outro canta. Queres ver? Vamos experimentar. Para ver se dá certo. Experimenta. Vamos experimentar. É como fazemos. Então, espera aí. Eu vou tirar. Eu começo. E tu começas comigo e depois tiras. Espera o que? Tudo isso. Quando eu começar. Tu começas comigo e tiras. Vale. Ok? Que é para conseguirmos. Vale. Ok? Estás pronta? Vale. Então vá. Um. Dois. Três. Nossa. 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 Assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego. Delícia. Delícia. Assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego. Vai deixar, não? Ah, vale. Este sim. A galera começou a dançar. E passou a menina mais linda. E passou a menina mais linda. Eu acho que sim. Foi ao mesmo tempo. Acho que sim. Bom. Ai, agora em galego. Agora em galego. Que? Vai, vai. 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 Claro, porque sabes o que passa? Como assim? Como assim? Que é nossa. Escoita. Nossa. Que é de Nossa Senhora. Como meu Deus. Sim, Nossa Senhora que estás no céu. É como. É por nós pecadores. Claro, então vem daí. Então é. Claro, nós. Poderíamos dizer meu Deus ou algo assim. Mas não coge. Então, que dará a baia, baia. Baia, baia. Aqui não há playa. Aqui é mais. Olha, vai a para o caralho e não me chateis. É mais isso. Não, não, não. Vai a para o caralho. Aqui vai. Aqui dá-me a bola. Vai, é tipo vai. Tu vais. Tipo vai. Vai, vai. Vai. Embora. Nossa. É tipo. Oh meu Deus. Nossa. Sim, sim, sim. Assim como. Vals. Como sorpresa. Sim. Pois baia, baia, baia. Vocês têm baia. Sim, também podemos dizer. A ver, há mais formas de dizer. Mas o que encaixa com a canção, eu acho que o melhor é baia. 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 Assim como me matas. Ai, como te cola. Ai, como te cola. Colha. Como te cola. Vou te ler para que... Colha. Para que deixes como... Colha. Sim, sim, sim. Colha. Baia, baia. É assim como me matas. Ai, como te cola. Ai, ai, como te cola. Isso com intenção. Colha. Colha não é bonito. Por quê? Colha parece... Colha. Colha não é uma palavra bonita. Não passa nada. Delícia. Delícia é assim como me matas. Ai, como te cola. Ai, ai, como te cola. Sábado, na verbena. Cá também se usa verbena. Em Portugal também se usa verbena. Já falamos das verbenas. Não te acordas? Sim, sim. Pero balada, então, seria discoteca? Acho que o significado da balada que eles usam é a nossa discoteca, a nossa festa, sim. Vale. Bom, pois, queda verbena porque queda mar bonito. A gente, porque a galera é a gente. A galera é nós, sim, a gente. A gente começou a bailar. Pero vos decides galera ou decides gente? Em Portugal ou no Brasil? Em Portugal, em Portugal. Seria nós. Nós começámos a dançar. Nem galera, nem gente. A gente usa-se mais no interior. A gente foi comer. A gente foi às compras. Ah, não é natural. Não, não se usa muita gente, não. A gente é mais uma conversa informal e mais de interior. A malta. É isso, a malta. É mais a malta. A malta ou o pessoal. O pessoal. A malta. Vale, vale, vale. Ok. Vale. Vale, pois a gente começou a bailar. E passou a rapaz a mais linda. Tomei coragem e comecei a falar. Agora? Bueno, lê. A ver que tal. E logo cantamos. Vaya, vaya. E assim como me matas. Ai, come tecoya. Ai, ai, come tecoya. Como, como tecoya. Como, como tecoya. Como, como tecoya. Como, como tecoya. Con duas os. Como tecoya. Coya. Coya. Como tecoya. Como tecoya. Como tecoya. Como tecoya. Ai, ai, como tecoya. Delícia, delícia. E assim como me matas. Ai, come tecoya. Ai, ai, como tecoya. Sábado na verbena. A xente começou a bailar. E passou a rapaz. E passou a rapaz. E passou. 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 Oh. Italia. Acordate. Italia. Passou. A rapaza máis linda. Tomei coraxe e comexei a falar. Ben. Vaya, vaya. Vostede, assim me matas ou a mellor. Sim, pero é que nós, vostede, tu vas de falar a unha rapaza e vas de dicir a vostede. Não me cuadra. Não sei. Claro. Eu dizia assim, se fosse eu dizia assim, é aí rapaza. Como? É aí rapaza. Para chamar para unha rapaza. Não, eu não sei. Eu não falo por rapazas. Por rapazas. Eu não chamo. Eu sou, eu sou, eu não chamo. Eu sou muito tímido. Mimá, mimá. Eu penso que mimá, mimá em vez de vaya, vaya. Podemos mimá, mimá. Mimá. Mimá é como mi madrinha, sabes? Mi madrinha. Mimá. Assim como me matas. Parece que para cantar num quadra. Mimá. Mimá. É, pois é, pois é. Que o quadra me dizia, vaya. Vaya. Vaya, é. Vaya. Vaya. É assim como me matas. Ai, como te coia. Ai, ai. Como? Como? Como te coia. Coia. Coia? Coia. 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 É que me, é, 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 brutal. Como pronuncia esa frase. Ai, como te coia. É que é brutal. É brutal. Mas no mau sentido ou no bom sentido? No, 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 que está super gracioso. Está loco lindo, pero queda simpático. Delícia, delícia. É assim como me matas. Ai, como te coia. Ai, ai. Como te coia. Sábado, na verbena, a gente começou a bailar, e passou a rapazza mais linda, tomei coraje e comecei a falar. Ah, vale, e agora, é, 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 fa notwendir os dois, pero claro, non ten graça que eu canto en galego. Igual é melhor, intercalamos, tu canta en galego, eu en portugueso brasileiro, claro. Ok, então comêcias tu. Empeço eu. Sim, empeces tu. Nota. Ah, pera, 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 tem que dar a entrada, tá aqui o maestro, olha aí o maestro, um, dois, um, dois, três, quatro, nossa, nossa, e assim como me matas, ai, se eu te pego, ai, ai, como te coia. Não foi assim tão mal, foi bom. O que é que eu estou a dizer mal? Não, que está bem, que está bem, que está bem. Não, tá, não, senão tu não te rias assim. Não, não, é que não me riu, deixaste-lo perfeito, de verdade, xuxu, deixaste-lo perfeito, pero é que, claro, eu nunca escuitara a canción en galego, então, vai, é moita gracia escuitar aí como te coia, não sei, veixo-me gracia, aparte, deixe-lo super, assim, gracioso, não sei, como, estudo bem, estudo bem. Veña, seguimos. Ai, como te coia. Vale, veña, 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 va, continuamos. Continuamos. Veña. Delícia, delícia. É assim como me matas. Ai, se eu te pego. Ai, ai, comete coia. Veja, veja, veja. Sábado, na balada. A gente começou a bailar. E passou a menina mais linda. Tomei coragem e comecei a falar. Nossa, nossa, e assim como me matas. Ai, se eu te pego. Ai, ai, como te coia. Por favor, por favor, incrível. Como te coia. É, bravo. Agora que eu peço o Rodrigo com baia, baia. Ok, ok. O maestro para repetando tu. Ok, ok. Então vai, fazes tu maestro. Me encanta fazer estas coisas. Deixe-me fazer tu maestro. Vale. Baia, baia. A galera começou a dançar. E passou a rapaz a mais linda. Tomei coragem e comecei a falar. Nossa. Baia, baia. Assim como me matas. Ai, como te coia. Ai, ai, como te coia. Muito bem. Muito bem. Muito giro. Foi fantástico. Colher. Colher. Sabes o que é a nossa colher? O que é para nós é a colher? O que é? É a colher para comer a sopa. Ah, a colher, sim. Nós também. Ah, também, também. Sim, sim. Pero isso é comum. Colher é... Colher. Colher é um homem. Colher. Ah, a nossa colher... A nossa colher... A nossa colher é para comer. Diga aí que é para nós é só de pegar só no superviolento. Claro. Porque pegar... Podes... Pegar pode ser colar duas coisas. Peguei as mãos. Ou pode ser... Violento, sabes? Dar uma alabazada. Pegou-me uma alabazada. Ah, não. Aqui é... Ou seja, colher as mãos é juntar as mãos. Eu juntei as mãos. Sim, não, não, não. Mas não me refiro a isso. Mas eu te imagina-te. Tenho aqui isto, assim. Boto-lhe... Boto-lhe cola é pego-lhe. Sim. Colar. Colar. Pegar pode ser colar é pegar. Como a ponham aí. Pode ser também bater. Ah, bater. Sabes? Bater é feio. Claro. Claro que é feio. Eu sou antiviolista. Claro. Não gosto. É quem não é. Vamos, o grupo canário tem que gostar da violência. Sim, sim, sim. Totalmente. Acho que a violência é horrível. Pero como não falhas bem, pego-te. Não. É broma. É broma. É broma. Imagina, eu tenho um cão. O meu cão, para ensinar o cão, tens duas técnicas. Ou vais e pegas quando ele faz mal, ou tens outro caminho, que é presentear, dar um presente quando ele se porta bem. E o meu cão é muito bem educado e não sei o quê. E super faz tudo. Pela outra lógica. Eu não bato no meu cão. Eu dou-lhe presentes quando ele se porta bem. Claro. Acho que isso é colher. No sentido mais lírico. Nós precisamos colher. Ah, sim, colher. É apanhar. Tens uma flor. Colher uma flor é apanhar a flor com delicadeza. Espera, então. Vós tives tanto pegar como apanhar como levar. Pegar. Pegar, apanhar e levar, sim. Mas são coisas diferentes. Eu pego, eu pego na estere. É pegar, tipo ao colo. É pegar. Pegar. Apanhar é, se tu vieres a voar, eu apanho-te. Aham. E levar é, eu levo-te daqui para ali. Eu levo a estere pela mão, ou pelo braço, ou como for, daqui para lá. Ah, são coisas diferentes. Pero, pero ao final, tudo isso é o mesmo que colher. Porque eu colho, colho-te a ti em braços, colho-te. Do verbo colher. O que é pegar, pegar, pegar. É colho. Qual era, o que era para vocês apanhar? Apanhar é quando uma coisa vem, nós apanhamos. Apanhamos. Ah, pois, colhinho a mosca, por exemplo. Sim, eu apanhei a mosca. Pois, tudo é com colher. E levar, eu levo-te. Olha, tem aqui o meu telefone. Vou-te levar o telefone. Claro, pero nós também dizemos levar. Vou-te levar até ali. Vou-te levar até ali. Claro, claro. É apanhar, nós também não usamos. Apanhar... Apanhar algo. Também pode ser. Se uma coisa cai, eu vou apanhar o caderno que caiu. Sim. Pero, por exemplo, para causas do campo, apanhar... Apanhar... Apanhar cebolas. Apanhar batatas. Apanhar cebolas, logo não chorar com elas. Imagina, a nossa diferença entre apanhar e colher, é que colher é mais... É mais dócil. É com cuidado. Eu vou colher um girassol para ele estar perfeito. Se for apanhar, eu vou apanhar girassóis. Não vou apanhar um girassol, é apanhar. Colher é tipo... Ai, até vou com a tesoura, que é para colher o girassol. Estás a ver? E colhi. É uma coisa mais perfeita. Apanhar é mais... Apanhei. Vale, 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 vale. Vale. Ai, como te colhi. Ai, ai. Vale. Pois agora que... Son as doce menos dez. Vale. Pensei que non ia dar tempo, pero si que dá tempo. Ai, 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 vinha, aí busco outra canción. Coñésela. Ai, que me cae hoje. Eu xa lavei o meu cabo, regulei o son. Xa tá tudo preparado, ven que o brega é bom. Venina, fica à vontade e entrefaça a festa. Me liga mais tarde. Vou adorar. Vamos nessa. Não entra tudo. Vamos nessa. Gata, me liga. Gata, me liga mais tarde. Gata, me liga mais tarde. Não, entra tudo. Gata, me liga mais tarde. Não tem nada. Quero curtir com você na madrugada. Dançar. Dançar. Pular. Até o sol raiar. Gata, me liga mais tarde. Não entra tudo. Gata, me liga. É, entra, entra. Tem a ser com um jeitinho. Entra. Não é. Tem a ser dizer bem, senão não entra. Não é nesse sentido. Epá. Ai, saúde. Obrigado. Não é nesse sentido. Mas sim, ele entra. Ele entra, entra, entra. Tem a ser bem dito. Gata, me liga mais tarde. Malada. Quero curtir com você na madrugada. Dançar. Pular. Até o sol raiar. Gata, me liga. Te dá de balada. Quero curtir com você na madrugada. Vale, pera. Mais tarde. Então, de tarde, não pronunciaste tarde. Não pronunciaste tarde. Gata, me liga. Mais tarde, tem balada. Mais tarde. Mais tarde, tem balada. Mais tarde, tem balada. Esta música. Esta música é difícil. Não. É. É como falam no Brasil. Todo com che, che, che. Eles, na verdade, estão a declamar um poema. Isto, che, 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 é um poema. Eu vim, cheguei, disse, aconteci, não sei o quê. Só que em brasileiro é che, 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 che. Estou a brincar. Então, não é. Mas é... É difícil lhe guitarra cachorra, sim. Ou seja... Então, é. Vamos lá ler. Vamos ler. Porque é assim. A melódica desta canção é muito... Tu já percebeste que eu não canto bem. E eu não tenho musicalidade no meu sangue. E, portanto, isto para mim é muito difícil, esta música. Porque tem uma musicalidade complexa. Mas eu vou ler. Vou declamar em poema. Sim, sim, sim. Eu já lavei o meu carro. Regulei o som. Já está tudo preparado. Vem que o brega é bom. Menina, fique à vontade. Entre e faça a festa. Me liga mais tarde. Vou adorar. Vamos nessa. Quer escutar tudo? Uma dúvida. Porque antes tampouco me entrava essa última frase. Me liga mais tarde. Vou adorar. Vamos nessa. Me liga mais tarde. Vou adorar. Vamos nessa. Não entra tudo. Me liga mais tarde. Vou adorar. Vamos nessa. Tira o fim. Vamos nessa. Vamos nessa. Vamos nessa. Me liga mais tarde. Vou adorar. Vamos nessa. Exatamente. Me liga mais tarde. Vou adorar. Vamos nessa. Vale. Portanto, eu já lavei o meu carro, regulei o sol, já está tudo preparado, vem que o brega é bom. Menina, fica à vontade, entre e faça a festa. Me liga mais tarde, vou durar, vamos nessa. Vale, seguinte. Bueno, leu esta. Venha. Eu já lavei o meu carro, regulei o sol. Já está tudo preparado, vem que o brega é bom. Menina, fica à vontade, entre e faça a festa. Me liga mais tarde, vou durar, vamos nessa. Sim, só está uma coisa mal, que é, em vez de meteres o B, meter o V. Me liga mais tarde, vou durar, vamos nessa. Vou durar, vamos nessa. Vale. Ok. Menina, fica à vontade, mas de resto está ótimo. Vamos lá outra vez. Um, dois, três, quatro. A ler. Sim. Vale. Eu já lavei o meu carro, regulei o som. Já está tudo preparado, vem que o brega é bom. Menina, fica à vontade, entre e faça a festa. Me liga mais tarde, vou durar, vamos nessa. Boa. E agora? Gata me liga. Mais tarde tem balada. Quero curtir com você na madrugada. Dançar, pular, até o sol raiar. Depois é, gata me liga, mais tarde tem balada. Quero curtir com você na madrugada. Dançar, pular, que hoje vai rolar. Vale. Gata me liga, mais tarde tem balada. Quero curtir com você, você na madrugada. Dançar, pular, até o sol raiar. Gata me liga, mais tarde tem balada. Quero curtir com você na madrugada. Dançar, pular, que hoje vai rolar. Só uma coisa que é, em brasileiro, brasileiro, o fim das palavras ainda é mais comido que em português. Portanto, dançar, pular, que hoje vai rolar. Vale. Dançar, em vez de ser dançar, pular, que hoje vai rolar. É dançar, pular, que hoje vai rolar. Pero vos dizem que acabas com o R, não? Vós dizem que dançar. Sim, nós dizemos dançar, pular, que hoje vai rolar. Vale. No Brasil é mais dançar, pular, que hoje vai rolar. Vale. Gustavo Lima, e você, é você. Ou seja, em português dizemos e você, em brasileiro é e você. Vale. Gustavo Lima, é você. Ok. Vale. A última. Se você me olhar, vou querer te pegar. E depois namorar, curtição. Que hoje vai rolar. E em brasileiro será. Se você me olhar, vou querer te pegar. E depois namorar, curtição. Curtição. Que hoje vai rolar. Se você me olhar, vou querer te pegar. E depois namorar, curtição. Que hoje vai rolar. Curtição. 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 Que hoje vai rolar. Que hoje vai rolar. E assim é, em galego? Como é que é? A ver, vou te ler. Eu já lavei o meu coté, regulei o som. Já está tudo preparado? Bem aqui? Não. Bem não. Bem aqui, eu vou. Bem aqui, sim. Já está tudo preparado? Bem aqui, eu vou. Amiga, queda tranquila, entra e faz a festa. Já chamas mais tarde. Já chamas mais tarde. Vou adorar. Venha. Como é que é outra vez? Tudo seguida. Vale. Eu já lavei o meu coté, regulei o som. Já está tudo preparado? Vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, eu vou. Já está tudo preparado? Vem aqui, eu vou. Amiga, queda tranquila, entra e faz a festa. Já chamas mais tarde. Vou adorar. Venha. Eu já lavei o meu coté, eu já lavei o meu coté, regulei o som. Já está tudo preparado? Vem aqui, eu vou. Amiga, queda tranquila, entra e faz a festa. Já chamas mais tarde. Mais tarde. Vou adorar. Venha. Tudo perfeito. Fíxate no chamos, que não é chamos, é chamos. Já chamas. Já chamas mais tarde. Chamas. Já chamas mais tarde. Já chamas. Já chamas. Perfecto. Xa chamas mais tarde. Xa chamas mais tarde. Vou adorar. Venha. Vale. Gata, amiga, vas estar desatada. Ese está así, suponho que pa que entre logo cantando. Vas estar desatada. Gata, amiga, vas estar desatada. Gata, amiga, vas estar desatada. Quero sentir prazer na madrugada, bailar, saltar, ate o sol rayar. Gata, amiga, vas estar desatada. Gata, amiga, vas estar desatada. Quero sentir prazer na madrugada, bailar, saltar, que o xe vas flipar. Gata, amiga, vas estar desatada. Quero sentir prazer na madrugada. Prazer, 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 prazer. Bailar, saltar, ate o sol rayar. Gata, amiga, vas estar desatada. Quero sentir prazer na madrugada. Bailar, saltar, que o xe vas flipar. Bailar, saltar, que o xe vas flipar. Perfetto, que o xe vas flipar. Que o xe vas flipar. O Rodrigo é Esther. E por último, se me vas observar, vou querer rebolar. E despois, trevellar, ai mi má, que o xe vas flipar. Se me vas observar, vou querer rebolar. E despois, trevellar, ai mi má, que o xe vas flipar. Ai mi má. Ai mi má, que o xe vas flipar. Ai mi madrugada. Se me vas observar, vou querer rebolar. E despois, trevellar, ai mi má, que o xe vas flipar. Vale, trevellar, trevellar. Trevellar, trevellar. Mira, que cantes tu todo, Rodrigo. Venga, Diego. Sim. Eu não sei o ritmo, ajuda-me lá. Vale. Eu xa lavei o meu coche, regulei o som. Xa está todo preparado, vem aqui o voo. Amiga queda tranquila, entrefai a festa. Xa chamas mais tarde, vou adorar. Vem a gata amiga, vai estar desatada. Esta parte eu sei, peraí, peraí. Uma coisa de cada vez. O início. As primeiras duas. Ah, vale. As primeiras duas, só. Vale. Eu xa lavei o meu coche, regulei o som. Xa está todo preparado, vem aqui o voo. Pero canta. Eu estou a cantar. Eu digo que esta música é muito difícil para mim. Vai, vai, vai. Eu xa lavei o meu coche, regulei o som. Xa está todo preparado, vem aqui o voo. Amiga que tranquila, entra e vai a festa. Xa chama, xa chama mais tarde. Xa chama. Xa chama mais tarde, vou adorar, venga. Gata amiga, vai estar desatada. Gata amiga, vai estar desatada. Quero sentir presente na madrugada. Balar, saltar, até o sonrayar. Gata amiga, vai estar desatada. Quero sentir presente na madrugada. Balar, saltar, que hoje vai a gritar. Rodrigo é a estel. Rodrigo é a estel. E como é que é que é? Se me vas, observas. Ok, já está, já está. Se me vas, observas. Vou querer, rebolar. E depois, tremear. Ai madrinha, que hoje vai flipar. Xa, 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 xa. É isso, né? Muito bem. Agora em português. A ver. Mas já fizemos ou não? Espero para acabar. Ok, bora. Venha. Ai, que antes de acabar, tenho que dizer uma coisa, eh? Não me deixes marchar sem contar a notícia. Venha. Olha, eu só quero perguntar às pessoas que nos estão a ver. Eu sei que foi muito mal. Não, está te ponendo assim. Foi horrível. Eu canto muito mal. Eu sei que canto mesmo muito mal. Mas não é por mal. É porque eu canto mesmo mal. Eu tenho problemas de canção. Não, não tens. Não, não tens. Não, não tens. Não, não tens. Eu canto mal. Canto, mas pronto, está-se bem. A ver, venha. Em português. Eu já lavei o meu carro, regulei o som. Já está tudo preparado, vem que o brega é bom. Menina, fica a vontade, entre e faça a festa. Me liga mais tarde, vou adorar. Vamos nessa. Gata, me liga mais tarde, mais tarde, mais tarde em balada. Quero curtir com você na madrugada. Dançar, pular, até o sol raiar. Gata, me liga mais tarde em balada. Quero curtir com você na madrugada. Dançar, pular, que hoje vai rolar. Tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê. Olha, perdemos a Esther. Gostava o Lima e você... Se você é mau olhar, vou querer te pegar... Ai, agora não sei o ritmo. Só sei o tchê-tchê-tchê-tchê. Vamos esperar a Esther. Entretanto, eu vou cantar o refrão, que é o que eu sei. Gata... Ai, voltou. Salvou-me. Que apaixão? Que apaixão? Que apaixão? Que apaixão? Sabe-se que foi? Disseste mal uma palavra. E eu cancelei-te. Não podes dizer mal as palavras. Pensei que se fecharam o directo. Ai. Não, foste tu que disseste mal uma palavra. E eu tive que eliminar aqui do directo. Sabes qual é que foi a palavra? Qual? Tchê-tchê-tchê. Tchê. Foi o tchê. Nunca estarei à altura do tchê do Brasil. Não, não. Tu és ótima a dizer tchê. É a cara. Tu dizes tchê. E tu tens de dizer tchê. 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 Tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê. Tchê-tchê-tchê. Gustavo Lima e você. Se você me olhar, vou querer te pegar. E depois namorar. Curtição. Que hoje vai rolar. Tchê-tchê. Tchê-tchê-tchê. Tchê-tchê. Tchê-tchê-tchê. Gustavo Lima e você. Eu vou te dizer uma coisa, a outra música, uai, ai, assim você me mata. Não, não marchei por isso, marchei por como cantar, não, não, eu não sei o que passou, que não se meto de um branco, não sei o que passou. A outra é mais fácil, uai, ai, se eu te pego, se eu te pego, é muito mais simples. Esta música é de facto complicada. Sim, pero bueno, como esta também não a conhecia, fixo-se é bem fácil. Ai, veia, imos cantar. Como te contei que ve o galloso, o pasado volum, o antronte, pois imos cantar esta canción que é moi mítica, que no seu programa, no lugar, que xa te falara de ele também, pois que se canta moito, que se cantaba moito, ou apaga o candil. Sim. Então... Apaga o candil, marica chuchu, apaga o candil, que tem moita luz, é, sim? Não. 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 Leve o chur primeiro, se queres, e logo cantámoslo. Ok, 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 ok. Ai, ou apaga o candil, sim. Que xa que non o cantei com o galloso, pois canto o cocodrico. Venha. Bora. É, apaga o candil, marica chuchu, apaga o candil, que tem moita luz. Aclaração, Rodrigo. Sim. Luz está em cursiva porque non se deve escribir luz. Porque acordaste que te falei de que hai xente que tem reada e se seu. Eu, por exemplo, digo luz, pero hai xente que pronuncia luz, con s. Pero, dá igual como eu digas, pero tem que escribirse luz. Entón, por eso está em cursiva, porque ainda que sí que podemos cantar luz, porque o estamos cantando, na escrita tem que ser luz. Ok. Vale. Entendido. Hola, soy del país Valencia e me encanta el gallego. Jaja, me caes moi ben. Ai, pois moitas gracias. Mira onde nos ven, Rodrigo. Estás a ver, ven do mundo todo. Sim, estou, madre mía. Con moitas gracias, un beijo. Seguimos. Que tem moita luz, moita claridade. Aí passo o mesmo. Seria claridade. Pero ao falar, decimos claridade, verdad, tudo isso. Como que relaxamos a pronúncia ao final da palavra. Comem a última sílaba. Comemos. Como os portugueses que comem as sílabas. Ok, ok. Entón, apago o candil e achégate a lá. Seguimos. Pasei pola tua porta e mirei polo ferrollo. Que é ferrollo e non cerrollo. Logo, a ladra da tua nai meteu-me un pau por un ollo. Meteu-me un pau por un ollo. Ai, la lelo. Ai, la lalo. A nai é má. Si, é má. Ela espetou un pau no ollo. Si. Pois. Já veis. Já veis. Vale, entón. A canción é. Apaga o candil, marica chus-chus. Apaga o candil que ten moita luz. Que ten moita luz, moita claridade. Apaga o candil e achégate a lá. Pasei pola tua porta e mirei polo ferrollo. A ladra da tua nai meteu-me un pau. Como é? Meteu-me un pau por un ollo. Meteu-me un pau por un ollo. Ai, la lelo. Ai, la lalo. Apaga o candil, marica chus-chus. Apaga o candil que ten moita luz. Que ten moita luz, moita claridade. Apaga o candil e achégate a lá. A lá. Venha agora tu. Ok. Apaga o candil, marica chus-chus. Apaga o candil que ten moita luz. Que ten moita luz, moita claridade. Apaga o candil e achégate a lá. Apaga o candil, marica chus-chus. Pasei pola tua porta. Venha, venha. Pasei pola tua porta. E mirei polo ferrollo. A ladra da tua nai. Meteu-me un pau por un ollo. Meteu-me un pau por un ollo. é difícil este edificio é uma canção assim não muito rápida como é que a segunda parte passei por tua porta e mirei polo ferroio a ladra da tua mãe me teme um pau por um olho me tem um pau por um olho ai da lelo ai da lalo apago cani maricachuchu apago cani maricachuchu apago cani que tem muita luz que tem muita luz muita claridade apago cani maricachuchu apago cani que tem muita luz que tem muita luz muita claridade apago cani a chegar até lá passei por tua porta a mirei para o ferroio a ladra da tua mãe meteu-me o pau no olho meteu-me o pau no olho lalelo 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 é isto acertei foi bom sabes o que vou fazer vou colher este cachinho no que estás cantando e vou enxenhar a galhoso para que puedas gravar a canção para o lugar a nova versão acho que sim fazemos um videoclip e tudo sim assim apaga o candil maricachuchu apaga o candil que tem muita luz que tem muita luz muita claridade apaga o candil a chegar tá lá passei pela tua porta mirei para o ferroio a ladra da tua mãe meteu-me o pau no olho lalelo 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 boa gostei vale bueno agora és tu em português já podes não rechistar em nada do que diga porque eu não mira estás aplaudindo acho bem isto foi ótimo foi ótimo a minha parte a minha parte favorita é essa lalelo 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 não vamos fazer essa versão é muito agressiva não pode ser nós somos pirros somos pirros como é violência ou violência violência não posso fazer violência violência ah é como nós violência diz não a violência diz não a violência agora vou ler em português que eu não sei o ritmo mas vou ler que é para tu dizeres bem claro a ver apaga o candil marica chuchu 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 ou é assim no dívidas chuchu chuchu sim em português seria chuchus vale por dia em português chuchus apaga o candil marica chuchus apaga o candil que tem muita luz que tem muita luz muita claridade apaga o candil e aproxima-te a lá porque não é a chagate a chega-te aqui não é chega-te pode ser chega-te mas o nosso chega-te é mudares ligeiramente de um sítio para o outro chega-te para lá chega-te para a direita chega-te para a esquerda ok vale para te aproximares seria aproxima-te ou aproxega-te também se pode dizer aproxega-te aproxega-te não mas o mais correto é aproxima-te é uma dúvida ou seja, outra dúvida claridade como dixeste? claridade 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 muita claridade 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 vale depois será passei pela tua porta que aí está correto é passei pela tua porta sim mas quando falas dizes passei pela tua porta pla pla como zoe passei pela tua porta pla 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 e olhei e olhei pela fechadura aqui já dizes pela fechadura ah, não dizes pla passei pela tua porta e olhei pela fechadura porque num pla eu sei lá não sei eu passei pela tua porta podes dizer também eu passei pela tua porta e olhei pela fechadura mas se eu tivesse dizer a alguém é, passei pela tua porta mas não diria olhei pela fechadura podes dizer também olhei pela fechadura vale é como quiseres podes dizer pela ou pela outra dúvida sim não tedes mirar tedes olhar mirar não olhar vale mirar é do tipo uma rapariga ou um rapaz vê alguém de quem gosta eu estou a mirá-la estou a mirá-la estou a mirá-lo é tipo hum, estou a mirá-lo não estás a olhá-la estás a tirar as medidas quase estás a olhar hum, hum tão gira eu estou a mirar mas mas não é português usamos como estrangeirismo vai vai e olhei pela fechadura a ladra pela fechadura a ladra da tua mãe meteu-me um pau por um olho que diríamos no olho meteu-me um pau no olho seria falado seria meteu-me um pau no olho assim é escrito o tamanho meteu-me um pau por um olho meteu-me um pau pelo olho porque assim coincide com a música sim meteu-me um pau no olho até seria enfiou-me um pau no olho enfiou porque ou seja aí está são verbos que têm significados mais específicos meter um pau por um olho não está errado mas não é a maneira como falamos eu dizia eu falado diria a ladra da tua mãe enfiou-me um pau no olho vale enfiou-me um pau no olho vale enfiou-me um pau no olho ai lalelo ai lalalo vale vale por saber se me sabe então seria apaga o candil marica chuchu chuchus apaga o candil que tem muita luz que tem muita luz muita claridade apaga o candil e aproxima-te a lá passei pela tua porta e olhei e olhei pela fechadura a ladra da tua mãe enfiou-me um pau num olho enfiou-me um pau num olho ai lalelo ai lalalo ok boa aqui a neglita diria está a pôr traduzia como a cabra da tua mãe a cabra porque nós cá não sei a ladra da tua mãe em galego é uma ofensa ou é ladra porque rouba não é como como metendo-te com ela ladra e ladroa pero aqui não tem esse significado ok porque nós cá em Portugal ladra é a pessoa que rouba é uma mulher que rouba sim pois aqui o mesmo segundo acho que puxo aqui o senhor de retabagar sim pero aqui pensei que tinha outro significado assim como algo mais geral não a cabra da tua mãe pois é isso por isso é que a neglita estava a dizer a cabra da tua mãe seria uma maneira mais curriqueira de dizer vale 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 bueno então parece-te se fazemos como sempre acho que sim uma em galego e eu uma em português ok começo eu vale apaga o candil marica chuchu 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 apaga o candil marica chuchu apaga o candil que tem muita luz que tem muita luz muita claridade apaga o candil e aproxima-te a lá não é assim o ritmo como é que é passei por a tua porta passei por a tua porta e olhei pela fechadura a ladra de tua naí enfiou-me um pau num olho meteu-me um pau por um olho ai lalelo ai lalalo ai lalelo apaga o candil marica chuchu apaga o candil que tem muita luz que tem muita luz muita claridade olha vamos fazer como da outra vez espera aí aos três tu começas cantamos juntos e eu tiro isto que é para cantarmos juntos pero eu em português e tu em galego sim vale então vai eu tiro eu tiro tu ficas eu tiro ah vale temos que tirar os dois como é que ficou da outra vez tirámos os dois quitarmos os dois pero 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 empeza um não empezo eu em português é quitamos digo a primeira quitamos ok 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 mas depois cantamos juntos tu dizes a primeira e depois sempre juntos claro claro digo a primeira quitamos e logo seguimos cantando tudo venga ok apaga o candil marica xuxu apaga o candil que tem muita luz que tem muita luz muita claridade apaga o candil e aproxima-te a lá passei pela tua porta e oi pela fechadura a lá da tua mãe empezo eu pago no mollo empezo eu pago no mollo ai la lelo ai la lalo ele já vai em Califórnia não foi no ritmo eu acabei mirei para ti e já estava sem apaga o candil e se eu encontrar com cada música no youtube arrastrar xilocu por as palhas vai te lavar porcona si típica al galixão vale xero muito xero ai que sigue claro é verdade e nua mira entón o retrouso é o mesmo apaga o candil marica xuxu se xa o sabes entón a segunda parte a tua nai é chiculate pago un inciso chiculate non é normativo é unha forma que se usaba antigamente é que quedou pois en textos literarios ou pois como vemos nesta canción mantemos chiculate pero a forma normativa hoxe é chocolate é chocolate é chiculateiro que é chocolateiro pero bueno na canción un dia sí entón imo lo decir así a tua nai é chiculate o teu pai chiculateiro a tua nai lambe as cazolas o teu pai lambe os pucheiros o teu pai lambe os pucheiros ai la lelo ai la lalo esta música é porcalhona é porcalhona é duquinho podia ser podia ser sim pode ser que tenha um dobre sentido pode ser não tem não sei a tua nai é chiculate o teu pai chiculateiro a tua nai lambe as caçolas as caçolas caçolas as caçolas o teu pai lave os pucheiros 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 o teu pai lambe os pucheiros é diferente a primeira do segundo é igual está mal ok é pucheiros ok o teu pai lambe os pucheiros o teu pai lambe os pucheiros ai la lelo ai la lalo vale então que cambia em português a tua mãe é chocolate o teu pai chocolateiro a tua mãe lambas caçarolas o teu pai lambas panelas o teu pai lambas panelas ai la lelo ai la lalo vale chocolate chocolateiro chocolate 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 é chocolateiro chocolateiro caçerolas 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 panelas é panelas outra vez isso é o que cambia como é que é o ritmo diz-me lá o ritmo a tua nai a tua nai é chocolate o teu pai chocolateiro a tua nai lambas caçerolas o teu pai lambe os pucheiros o teu pai lambe os pucheiros ai la lelo ai la lalo muito bem muito bem tiveste bem mas agora em português faz favor ah pensei que irias um ritmo para galego queria mas agora quero-te ouvir em português ah vale vale tranquilo é ah boa vale a ver só usa a segunda parte porque a primeira já fizemos logo se tal podemos tudo junto outra vez vale ah tua nai é chocolate o teu pai chocolateiro ah tua nai lambas caçerolas o teu pai lambas as panelas o teu pai lambas as panelas ai la lelo ai la lalo parecias o Kim Barreiros agora muito bem opa Esther perfeito 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 muito bem agora tu em galego antes de cantá-los juntos ok a tua nai é chocolate o teu pai chocolateiro a tua nai lambas caçolas o teu pai lambe os pucheiros o teu pai lambe os pucheiros ai la lelo ai la lalo vale bem bem muito bem estuvo bem pois o outro dia como falamos do maldito piripiri a nós a mim e os meus companheiros do 18 recordounos unha canción que non é tal cual así que non é piripiri que é pirim-pim-pim pero dixemos bueno mira pois podemos cantar o pirim-pim-pim por exemplo porque nos encanta cantar xau sabes pirim-pim-pim é as magias não é da fada as fadas fazem magias que é pim-perlim-pim-pim é não é não é isso não é ó mas a época antigamente diziam assim ah então apareceu tipo a história da cinderela dos sete anões da branca de neve e aparecia a fada que fazia pauzinhos perlim-pim-pim é aparecia um piripiri gigante não não um mega piripiri e morriam todos não não era isso pim-perlim-pim-pim agora toca-te a ti mas era a magia não é a magia a magia nós dizemos mágia é o que tu quiseres mas é pim-perlim-pim-pim vale o que tu quiseres vale olha então pronto pronto mágia 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 é o que te estava dicindo hoje estás alo loco hoje daste igual tudo pois não não é o pim-perlim-pim-pim das fadas é uma canção que xa tem uns anos e para mim xa é unha canção tradicional galega porque é do Kim Barreiros não se é galega não é do Kim Barreiros podia ser podia ser pero não é galega é galega é dun grupo que se chama Malvela e logo o Rodrigo vai flipar com o pim-pim-pim si vai vai é bueno que logo que como que se fixou aí un remake da canção bueno remake que se fixou outra versão queria dicir para a cabeceira dunha serie de Iquira televisión de Galicia pero isto xa faianos bueno pois que creo que todo mundo a conhece xa imos xa ensinar digo imos xa ensinar porque xa conto con que tamén vai cantar o chat como se eu for escutar ou algo não sei bueno então então pronto fazemos como sempre que faz? que te passa? estou a tentar perceber ah vale eu se queres leo bueno si sim vale vale tenho dentro do meu peito uma laranja partida para dar-lhe o meu amor o pirim pirim pin pin para dar-lhe a minha vida sigo pirim pin 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 Manolo vira para cá Maria vira para aqui essa é outra vez pirim pin 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 Manolo vira para cá Maria vira para cá que te parece este poema acho que é lindo lindo muito bonito ves eu só te traigo coisas bonitas Rodrigo linda é muito bonita eu vou tentar dizer em galego a ver ven despós ensinas-me em português ok tenho tenho ou tenho 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 foi o que eu disse tenho dentro do meu peito uma laranja partida para dar-lhe ao meu amor o pirim pirim pin pin para dar-lhe a minha vida vida mira se não te sai logo cantar podes dizer em bucle piripiri 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 para dar-lhe ao meu amor o pirim pirim pin para dar-lhe a minha vida minha vida pirim pin pipim 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 Manolo vira para cá Maria vira para aqui vale vou tentar vou tentar vou tentar tu vês que vai em pronúncia é tenho dentro tenho 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 dentro do meu peito uma laranja partida para dar-lhe o meu amor o pirim pin 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 para dar-lhe a minha vida parecias o Harry Potter a fazer uma uma magia para dar-lhe a minha vida tu não entende sepa que logo sou melhor na canção homem ok é uma floritura um adorno que não entendes tu nada mas foi ótimo eu adorei adorei espera que me falta uma parte pin 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 Manolo vira para cá Maria vira vira Maria vira para aqui boa boa foi incrível vez e agora como fazemos cantamos unha tú unha eu como é que é o ritmo claro tenho que dizer claro escuta é tenho dentro do meu peito unha laranja partida para dar-lhe o meu amor o pirim pirim pin para dar-lhe a minha vida pirim pin 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 Manolo vira para cá Maria vira para aqui pirim pin 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 Manolo vira para cá Maria vira para aqui Aster gosta muito de cantar si si que gosto si porque porque é divertido é mira si non estudiamos se cantamos non estudiamos eu já não me lembro fora conhas é mais aqui é mais fácil aprender um idioma cantando que si Rodrigo ok então mas começas tu começas tu começas tu vale em português eu si vale tenho dentro do meu peito unha laranja partida para para dar-lhe dar-lhe o meu amor para dar-lhe para dar-lhe a minha vida pin 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 Manolo vira para cá Maria vira para aqui outra vez pin 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 Manolo vira para cá Maria vira para aqui pin 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 pero tu não entendiste muito bem o ritmo tu cantas todas as cantidades igual já só agora passado 10 meses de estarmos juntos é que tu percebeste que eu canto tudo igual eu sou péssimo com ritmos para mim ritmos só coreanos tudo o que não é coreano eu não percebo pero o que te passa com os coreanos a ti não sei devo ter uma costela eu tenho uma costela também sei cantar em italiano volarei cantarei oh 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 nel blue dip todo feliz em estarei la su parece que nós estamos despedindo volarei volarei oh oh não estamos não mas é é um ritmo quando eu não conheço é muito difícil mas eu já sei esta que é oh pipi 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 pero mira para que te quede mais claro traigo outra estrofa a ver se a ver leo canto digo leo canto e logo fazemos como sempre ao revés a ver de porto vou ler como um poema ok 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 de portugal me mandaron tres peras nun ramalinho quem me dera a mim sabere oh pirim pin 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 quem me ten tanto carinho do outro lado do rio do outro lado meu bene do outro perdão do outro lado do rio oh pirim pin 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 tenho a quem que quero o bem uau graças sem palavras fiquei foi muito bonito vês a parte fazendo alusión a portugal foste tu que escreveste este poema tres peras nun ramalinho o pirim pin pin um ramalinho cheio de piripiri para comer e ficar ah ah si ai que te vou explicar antes de que sigamos tan ai sinaladas quatro palavras en cursiva no tres palabras tres que xa te estarás dando conta que non se escriben así ou non seria o habitual sabere bene e bene outra vez e seria saber e ben o que pasa é que na fala os galegos hai xente na dunha zonas que en gade un é en vez de saber dicen sabere en vez de comer comere beber beber aí parece-me muy bonito a verdad sim em portugal também pasa sim 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 em poemas e em canções também usamos as vezes o fim pero aqui na fala non solo nas canções não não cá na fala não quer dizer depende depende da zona de portugal há zonas em que se usa mais e zonas que se usa que não se usa mas em poesia muitas vezes usa-se que é para o fim fazer rima com outras coisas então usa-se isso portanto não é uma coisa muito estranha eu percebo porque é que usam isso percebo e agora vou tentar dizer em galego espera não espera afinal não vou espera saber é diz-se no bem pero a seguinte é que esta escrita eu creio que não diz-se em bem é bem bem como bem 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 uau diz-lá outra vez ao pé do microfone gostei bem que causa é que creo que eu deixei mal antes porque claro como eu não eu não na minha forma de falar eu não engado esse é então pois não me estava salindo cantando seguro que me sale pero assim lendo não me saía é bueno pois é como o o n de unha acordas-te de unha 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 pois bem unha está escrito así para que sepamos para que saibamos que é bem como unha pero não se escribe así vale o que pasa é que eu son tonta é não me deem conta de explicá-lo e a gente vai pensar que se escribe así e logo não é não é não é tonta bem 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 ok então vou tentar de portugal me mandaron tres peras no ramalinho quem quem me dera a mim saber o pirim 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 que me tem tanto carinho do outro lado do rio do outro lado me vengue do outro lado do rio o pirim 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 tenho a quem lhe quero bem ótimo perfeito muito bom boa espantoso 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 rima com galhoso pero galhoso não é espantoso um galego em português em português é espantoso eu gosto muito dele eu sou fã do galhoso eu sou fã do galhoso eu também gosto muito dele então agora vou dizer em português para ver se tu consegues vale espera uma última coisa que só é uma pesada que não deixo de aclarar coisas sobre o saber e comer esse é para quem não queira saber eu volvo coger o boli porque estou eu hoje muito professora esse é é um é paragóxico vale que se chama assim o é é paragóxico você já sabe algo mais? paragóxico? sim o é paragóxico decidir a google ok google que é um é paradójico paragóxico paradójico não paragóxico posso perguntar a série o que é um é paragóxico a ver se é top Siri o que é um é paragóxico não encontrou só coisas góticas significado de gótico ah Siri tens que tirar com esse Siri é não vale para nada não gosto da Siri não fala galego não fala catalã não fala não sabe o que é um é paradójico não é um paradójico não é paragóxico quem é que não sabe o que é um é paragóxico pregunto é que Fox Siri que mal onda paragóxico e não sabe o que é no chat no chat estão dicindo que é espentético pero isso é quando o abogado vai ao principio por exemplo por exemplo a palavra alma pois em vez de dizer alma e alma não é o é do final não é paragóxico é espentético mas alma não tem é é a pero hai xente que engade aí um abogado a alma a alma olha a alma mano isso é como dizem no norte do país dizem assim a alma sim sim bem vamos lá ímos cantar ah espera queres me queira em português ah não tu lhes tenho que ler em português agora é logo cantamos bora consegues consego consigo consigo é que como diz consegues consego 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 dá-lhe tu consegues sim eu consigo a ver ai que me nublo vale de portugal do outro lado meu bem do outro bem vai bueno rodrigo a ver bueno a ver bem vai vai com a é bem meu bem vale do outro lado meu bem do outro lado do rio é rio não rio rio o pirim pim 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 tenho a quem eu amo bem 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 muito bem a cantar e agora cantado sim português que empezou antes agora ao revés empeza tu queres que eu comece com o ritmo ah não não empeço de portugal me mandaram já não te acordas como é já não é de portugal me mandaram vale vale és tu és tu de portugal me mandaram três peras num ramalinho quem me der a me saber o pirim pirim pim pim que me tem tanto carinho do outro lado do rio do outro lado meu bem do outro lado do rio o pirim pirim pim pim piri pinho quem eu amo bem pirim pim pirim pim mano lo virá pra cá maria virá pra cá maria virá 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 maria virá pra cá maria virá em algum momento eu conseguirei que aprendas como é como como joa eu acho que é muito mais difícil eu conseguir aprender algum tipo de ritmo do que saber falar galego catalão e castilhão perfeitamente que é mais difícil o primeiro que o segundo dixete é mais difícil do ritmo sim pois bueno tudo é conhece o que é que tu achas ai dá mais ai 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 veña esta xa non chareu esta canto xa para ver se te vai quedar tocate canta hai aí unha palabra xa mentre canto a ver se alguén vai dicindo algo no chat a ver se alguén sabe o que é esa palabra que ten un interrogante ao lado por favor porque non atopamos por ningún sitio por ningún dicionario por ningúres atopamos esa palabra eu non sei Rodrigo se tu sabes o que é isso o leito do rio será o leito do rio por onde o rio passa pero pero hai un leixo de letreiro como vai ser o leito de un rio o que é o letreiro o letreiro no? donde escribes o letreiro sabes ou quando entras num pueblo num pueblo não digas pueblo quando entras num sitio numa vila numa aldea numa cidade aqui dizem aqui o tiaguinho diz que é léxico há un léxico de letreiro como? nos comentarios o tiaguinho diz léxico há un léxico de letreiro está escrito é possível? bueno non sei podes ir escribindo mais cosas no chat mentres mentres le digo ao Rodrigo como é esta parte a ver si acabamos o directo sabendo o que é léxico léxico ou léxico porque non sei ni o que é bueno letreiro cartaz letreiro é cartaz non? cartaz cartaz vale vamos lá então pronto então pronto vamos lá é isso vale escuta bem ao entrar em sanguinhedad não não é assim a ver se queres cantar já canta a mim dá-me igual ao entrar em sanguinhedad hai un leixo de letreiro que sempre está a dicir o pirim 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 Portugal meu compañero rebola o pai esta parte é diferente escuta bem rebola o pai rebola naí rebola pilla eu como son da familia tamén quero rebolar rebola o pai rebola naí rebola pilla eu como son da familia tamén quero rebolar pirim pirim é assim o rebolar quer dizer mesmo rebolar claro rebolar de dançar assim tucu 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 isso é que é rebolar assim como tucu 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 é isso que quer dizer rebolar rebola o pai rebola a mãe a ver rebolar 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 dicionário é ir a rebolos sim cá também cá também mas rebolar é dançar assim tipo sim é que ainda que não recolha ainda dicionário que eu espero que eu fogue a pronta também se lhe dá esse significado o que seria perrear em castelão aí está estamos intentando implantar rebolar como sinônimo de perrear exato sabes perrear não sei mas rebolar sei pois é é o que estás imaginando é a mesma coisa é isso é isso é rebola o pai rebola a mãe rebola a filha aquela é uma festa ali no meio claro espero um segundo que me está empetando aqui que queriam vir rebolar também chama chama não sei nem quem era a verdade com isto de rebolar eu esqueci-me do ritmo ao entrar em seneguinha ai onde é deixa o dia de feiro ao entrar em sanguinheda sanguinheda foi o que eu disse ao entrar em sanguinheda ai um leixo de letrero que sempre está a dicir oh pirim 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 portugal meu companheiro rebola o pai rebola mãe rebola o filho a filha a nai bueno mãe também porque eu digo mãe pero aí pão nai assim que lê nai é mais como é que era o ritmo do rebola rebola o pai rebola a nai rebola a filha e eu como son da família tamén quero rebolar rebola o pai rebola a nai rebola a filha e rebola o pai rebola a nai rebola o pai rebola a nai rebola a filha e como son de la família tamén quero rebola no, no, no eu como son da família a parte de rebola o pai tem que ir perfeta que vai ir para um vídeo que digo xueu ah vale esta como é que é o ritmo a ver o Rodrigo céntrate que vai sair vai sair num videoclip que non sabia da sua asistencia até agora pero agora sei veine rebola o pai rebola a nai rebola a filha eu como son da família tamén quero rebolar rebola o pai rebola a nai rebola a filha eu como son da família tamén quero rebolar a filha a filha a filha figlia Ah! Então também é difícil ao revés. Não é fácil. Ficha! 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 Ficha? Ficha, não. Ficha! 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 É o som do yes, inglês. Ficha! 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 Fanja! Ficha! Ficha! Ficha é família! Familia! Família! Família! Pois vamos ou então, então, como é? Canta aí! Frinha, família... Agora canta! P restricted como é que era o rito rebola o pai, rebola não, rebola a filha eu como son da família também quero rebolar rebola o pai, rebola não, rebola a filha eu como son da família também quero rebolar muito bem, muito bem foi bom? foi bom, foi ótimo então vá, agora tu dizes uma em português e eu digo uma em galego vai, a ver que eu ainda não ligo a ver, vou não ler rápido em português eu vou dizer, rebola o pai rebola a mãe rebola a filha eu, como son da família também quero rebolar tu estás me vacilando família diz igual que em galego que, 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 não vou dizer a palavrota que estabas dizendo? família, família é que é como um português, Rodrigo família é assim? como é son da família família? família? é que tal qual é em português? se eu estou falando? jura? eu estava a dizer em que língua estás a ver? isto é o meu lado coreano eu estava a falar coreano o coreano poderá ser de ti, Rodrigo rebola a mãe rebola a filha filha eu... isso como... eu digo, eu digo essa eu digo essa vale então tem que coincidir conta aí que tem que empezar então vai rebola o pai rebola o pai rebola a mãe rebola a filha eu como son da família também quero rebolar vale para o garanteiro que o da riba não o cantamos a ver ai cai em pé então pera se é para eu dizer esta tu dizes esta eu diga esta tu dizes esta eu diga esta tu começas tu começas tu vale não sei como uma regla que já aproveitava o caminho ai vale pronto pronto então pronto ou ao ao ah não é o ao entrar a ao 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 entrar em sangue em sanguínea a ai no leixo de letreiro que sempre está a dizer oh piripiripipipi portugal meu companheiro rebola o pai rebola a mãe rebola a filha eu como sou sou da família também quero rebolar outra vez rebola o pai rebola a mãe rebola a filha eu como sou da família também quero rebolar pum pum parará piripipipipipipi virá para cá vai virá para cá ai ei ai olha nós podíamos sabes fazer o que para o ano quando já não houver covid vamos às festas da aldeia dos locais cantar e dançar os dois no palco vale pode ser? pode ser, vale prova agora a bailar prova, ponte de pé vale, espera que me vou colocar como se eu for a tua parte de arriba ok eu falo da parte de arriba espera, espera aqui, vale espera, no, teño que ainda estar máis cerca, ponte, aí, no? aí, vale vale, pero eu me vou teus brazos, así que tú esconde os brazos eu son os teus brazos vale, veña agora imolo cantar, vai, con coreografía vale? sí imos lá, vale ao entrar em sanguíñida ai, o leixo de letrero espera que isso me vai ao corpo tu me pechei muito sim, espera, outra vez outra vez outra vez? assim, espera espera, espera assim, e vamos nos mover assim tem de ser mais perfeito tem de ser assim tem de ser assim vai vai um, dois, três ao entrar em sanguíñida ai, o leixo de letrero que sempre está a dizer oh, piripiri-piri-piri-piri-piri-piri-piri-piri piripiri-piri-piri-piri-piri-piri-piri-piri-piri-piri-piri-piri-piri-piri-piri-piri-piri-piri-piri-piri-piri-piri-piri-piri-piri-piri-piri-piri-piri-piri-piri-piri-piri-piri-piri-piri-piri-piri-piri-piri-piri-piri-piri-piri-piri-piri-piri-piri-piri-piri-piri-piri-piri-piri-piri-piri-piri-piri-piri-piri-piri-piri-piri-piri-piri-piri-piri-piri-piri-piri-piri-piri-piri-pir Estar em alemão, agora estava em alemão. Ah, vale, vale. Foi giro. Foi giro, foi giro. Pois, 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 que bem. Gusta a tua canção? Muito. Muito espantosa. Espantosa em português. Em português, espantosa em português. Vale, vale, vale. Olha, Rodrigo, a tua mãe está de aniversário. Faz anos, não está de aniversário, faz anos. Ai, não está de aniversário. Sim, é o aniversário da minha mãe, mas ela não está de aniversário. Vale, a tua mãe, a mãe do Rodrigo, faz anos hoje. Hoje, sim. Vamos cantar os parabéns. Está dormindo? Não. Não. Eu tenho um restaurante aqui ao lado de casa, onde estava com ela e com a família. Eles ainda estão todos no restaurante. Mas ela daqui a bocado já vem cá ter a casa. Quer dizer, mas eu não sei se ela nos está a ver. É possível que esteja, porque ela é muito fã nossa. Ela vê todos os diretos, está sempre a ver. Sim. Ela e o meu pai estão sempre a ver os nossos diretos. Que aí vá. Estão os dois lado a lado, os dois de fone, só a ver no telemóvel. Sempre. Não, não te creio. Não te estou querendo. Juro. Juro. Estes não fazem nem os meus pais. Mas os meus fazem. Porque o meu pai, como é surdo, ele tem de ouvir com fones, senão não ouve. Porque ele ouve muito mal. E então, ele está de fones a ver. E a minha mãe está ao lado também a ver de fones. Estão flipando. Portanto, podemos cantar os parabéns, que ela muito provavelmente está a ver. Vale, vale. Meus pais, venham logo quando se suba isto, porque de Twitch ainda não controlam. Ok. Assim que... Vamos a cantar. Então, tu cantas uma frase em galego e eu canto em português, ou tu cantas em português e em galego? Vamos colher um corneto destes de aniversário. Vale. Ai, que me despeguei. É sim. Como é que é? Ah, sim, este. Sim. Quando seja o meu aniversário... Ah, não, que já foi. Quando seja o meu aniversário, eu vou trair um destes. Quando é que é? Em novembro. Já te disse. Seguro que eu te disse. Seguinho este, sabia eu. Onze de novembro. Não. Dezoito. Dezoito. Sim. De certeis. Vale. Bueno, perú, xeo de tua mãe. Venha, vamos cantar. Logo non nos dá tempo a fazer o que quero fazer contigo. Venha, vamos. Pese, desculpa. Pese, desculpa. Vamos de isso. No Brasil tamén falamos se está de aniversário. Ok. Ves? A ver. Mira, vou te contar. Resulta que en Galicia... Bueno, xa sabes que, claro, estamos moi en contacto co Castelán. Entón, esta... Cumpleaños é incorrecto en galego. O que pasa é que está moi extendido. É dicir, eu por moito que fale galego, eu falando galego digo o meu cumple. O meu cumpleaños. Está mal. Porque é o meu aniversário. O que pasa é que está super extendida esa palavra. É como é incorrecta e non se pode dicir, pois a versión galega está adaptada do português. Com parabéns para ti, pois parabéns a você, así que, pois aí está. Nós dicimos parabéns para ti nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. A ver. Nós dizemos parabéns a você nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Hoje é dia de festa, cantou... Cantaste desde a tua mãe. Cantamos todos, o restaurante todo. Sim! E agora devem estar a cantar lá outra vez. Eles vão cantar outra vez e... Não, aqui não ouço. E quando acabarem o jantar, eu trouxe duas garrafas de espumante. Como é que vocês chamam o espumante? O champanhe é o que vem da zona de champanhe na França. Esse é o champanhe. Champanhe é, champanhe. Champanhe é um cava. Todo o resto é espumante. Pero que dices tu? Se não é champanhe, o que é? Espumante. É? Porque o champanhe é a bebida espumoso, ok? O champanhe é o espumoso que vem de França, da zona que se chama mesmo, aquela região, chama-se champanhe. Só as uvas que vêm daquele sítio é que fazem o espumoso que se chama champanhe. Todo o resto é só espumoso, não é champanhe. Para vós com que irem brindar, que não me quedou claro. Com o espumante, que o champanhe é caro. Vale, vale, vale. O champanhe é muito caro. Vale, 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 vale. Ou seja, o que nós... Mas cá também se usa muito o champanhe, o champanhe. Mas não é champanhe. Champanhe é só daquela zona. O resto é espumoso. Portanto, tu cantas uma em português e eu canto uma em galego. Pode ser? Sim. Então vai. Quem começa? Tu. Parabéns a você. Nessa data querida. Muitas felicidades. Moitos anos de vida. Como se chama a tua mãe? Emília. Emília. Parabéns a você. Toda a gente a trata por Mimi. 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 Parabéns, Mimi. Mimi. Para ti. Ai, nós. Nessa data querida. Muitas felicidades. Muitos anos de vida. E vocês não continuam? Olha, 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 olha. Depois há. Hoje é dia de festa. Não. Ah, está aqui. Cantam as nossas almas. Para a menina Mimi. Uma salva de palmas. Olha. Tenha tudo de bom. Que é uma salva de palmas isto? Isto é o aplauso. É uma salva de palmas. Tenha tudo de bom. Do que a vida contém. Tenha muita saúde. E amigos também. Espera, escuta-me uma coisa. A voz, quando acabades de cantar-lhe o Parabéns para Ti, já cumpri um ano mais. Sim. Porque quando faz a pessoa, e quem faz anos, quem faz o aniversário, ainda responde. Obrigado, meus amigos, do fundo do coração, por me terem cantado esta linda canção. Espera, em sério? Espera, fazendo isto, ou seja, tu estás me ensinando que hoje a tua mãe está cantando tudo isto? Aliás, por isso é que eles ainda não estão em casa. Eu vim embora e eles ainda estão a cantar. E não ficavam cantando. E ainda não acabaram. Mas é um grande musical. E tens os bailarinos que bailam assim. Queres ver? Olha, quer dizer. Parabéns a você. Não, eu já não digo, eu já te creio. Nesta data querida, muitas felicidades. Muitos anos de vida. Hoje é dia de festa. Cá estão as nossas alves. Para a menina. Uma salva de palmas. Tenha tudo de bom. Do que a vida contém. Que tenha muita saúde e amigos também. E depois a pessoa desce, estás a ver, faz assim um strip. Espera comigo. E fica todo nu. Então, vós brindades antes de cantar. E depois também. Sim, pero antes brindades bastante. Tomadas bastante champanhe. E depois a pessoa, depois de ouvir tudo isto, canta a tal música que é Obrigado, meus amigos, do fundo do coração, por me terem cantado esta linda canção. E depois também aparece aí, se é tudo tan alo grande, o que sei. Imagino-me que tirar a dedes confeti e virar o presidente da xunta. Bueno, o presidente da xunta, não. O vosso presidente. Que mais? Animais a dançarem costumam vir ovelhas. Aqueles fazem... Como é que vocês chamam? As pégoras. Ovelhas. Pécoras. Que mais? Ovelhas. 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 Que mais? Ovelhas onde? Trazemos ovelhas. Quando estamos a cantar, elas fazem... Má. 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 É. É bonito. Estou a brincar. As ovelhas não vêm. Estou a brincar. Não. Não me digas. Mas era giro. Era giro. A ver, que diga aqui. Rodrigo, necesito saber. Não há remasterizaciones desta canção de aniversário ou a canção é a mesma desde que se creu? Eu sempre cantei assim. Sempre cantei assim. Não, é que... Despois de aprendê-la com muita canção. Mas estás a ver... Mas é bonito ou não é bonito? É, é. Sí que é. Ai. Por muito bem, muito bem. Pois nada, parabéns outra vez a... A mãe. 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 Mimí. Dixi não. Já perdi sim, bem. Mãe. 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 Assim, nasalizado. Mãe. Do Rodrigo. Nada, que logo se quere passar a saudar, pois que venha. E assim conhecemos-la. Ela ainda não está cá. Ainda está no restaurante que tem a família a mandar mensagens. Estão lá todos ainda. Ainda estão, ainda estão.